Autoescola? Tem que ser Volkswagen para aguentar o tranco Autoaluguel do tipo dirija você mesmo? A maioria absoluta é Volkswagen Rádio Patrulha? Volkswagen? Táxi! Táxi! Volkswagen! São quatro atestados de resistência O bom senso em automóvel Cinco pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen não Poxa! Não é que coube mesmo? O Volkswagen é assim, pequeno por fora, mas grande por dentro O Volkswagen anda para frente, anda para trás Para, anda de novo Sobe ladeiras, dá voltas, desce Vai rápido, devagar, devagarzinho Como qualquer outro carro Mas, por que será que a maioria insiste no Volkswagen? Qualidade Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos Tenho que levar minha tia ao aeroporto O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas Desculpe, meu bem, eu tenho que levar Titi ao aeroporto Ele tem um potente motor de 52 HP? Não me lembrei, Titi E bitola mais larga nas rodas traseiras Onde é que você foi? Ele vai Titi ao aeroporto Fuscão 1500 Para quem não tem tempo a perder Desculpe, mas já soltou o breque de mão? Isso, com o cabo Solta a embreagem devagar Não tem importância, dê partida novamente Não, não, foi um ponto morto primeiro Não, assim não Você já imaginou se não fosse um Volkswagen? O Volkswagen é um carro procurado por muitas razões Uma delas é porque ele dura 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 Bem, daqui para frente Recomendamos uma Kombi Nós não acrescentamos rabos de peixe Nem modificamos rabos de peixe Não aumentamos a grade Nem modificamos a grade Automóvel para nós não é uma questão de moda E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen Aparentemente, a única coisa que mudou Foi a janela traseira Na verdade, o Volkswagen muda pouco Mas se aperfeiçoa sempre Desde o início de sua fabricação Foram introduzidos mais de 2 mil aperfeiçoamentos importantes Você não os vê Você os sente É por isso que se diz Que o Volkswagen está cada vez mais jovem Volkswagen O bom Sandspring automóvel Vamos conhecer um novo Volkswagen Não apresentos Mas, calma Olhe, o vidro traseiro aumentou E avisando-lhe As novas palhetas do livrador de para-brisa Agora param no lado esquerdo Ele tem ainda muitas outras inovações Mas aqui dentro está a grande surpresa do novo Volkswagen Agora, ele tem motor 1.300 de 46 HP Nas estradas mais lamacentas Ou esburacadas Nos terrenos mais acidentados O Volkswagen demonstra toda a sua valentia O Volkswagen possui uma saúde de aço Você pode verificar com seus próprios olhos Motor refrigerado a ar Não perde jamais Nem mesmo nas piores subidas O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas Protegidas por baixo Por uma forte chapa de aço O Volkswagen roda macio e firme Graças a sua suspensão independente nas quatro rodas O motor na parte traseira Diretamente sobre as rodas motrizes Dá ao Volkswagen melhor tração Ótima estabilidade E perfeita aderência ao solo Sim, senhor Saúde de aço E com toda essa saúde O Volkswagen precisa de apenas Um litro de gasolina Para fazer 13 quilômetros Volkswagen O bom senso em automóvel O Volkswagen não tem molas Sua suspensão é por barras de torção Ótimo, não? Fatiador? Ferveu, é? Não vá deixar de ajudar alguém Só porque você tem um carro refrigerado a ar Que não ferve Quando encontrar na estrada Alguém precisando de ajuda Ajude Esta é a Transamazônica A obra da conquista definitiva De uma das regiões mais ricas do mundo Sem descanso Homens e máquinas lutam contra a selva Contra o clima Para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária Mas o esforço e a vitória Serão amplamente recompensados Dentro de pouco tempo Por aqui rodarão confortavelmente Quaisquer veículos com toda a segurança Agora, porém Nenhum carro Somente tratores e motoniveladoras Se aventuram nestas condições de terreno E neste inferno É lá em cima Será que sobe? Vem que sobe aí, meu filho Será que a gente consegue chegar na hora? É calmo, meu É calmo que nós chegamos Cuidado, cuidado Cuidado, um buraco aí na vinheta Olha lá no caminho Uma vaca Vaca? Que vaca Vem por aquele atalho Cuidado Cari Pelo sacramento do matrimônio Só mesmo o senhor Areia Só mesmo o Fusca Forte, resistente O Fusca é um carro pra você Assim seja Todo o forte como o gigante Não deixa ninguém na mão Outros dizem que ele é uma fera As gatinhas é um gatão Todo mundo tem razão pra ficar com ele Eu amo o Fusca Todos têm uma razão para ver o Fusca Eu amo o Fusca Esta é uma das mais difíceis provas de Rally Onde o Fusca deu um verdadeiro show de resistência Enfrentando as mais famosas marcas do mundo De 86 carros, só 18 chegaram Entre os seis primeiros colocados Três carros brasileiros Três Fuscas A inflação vai subindo Subindo Mas você pode trazer de volta O valor do seu dinheiro É só investir É só investir No Fusca Chutou a gorduchinha Cruzou a área Dominou com a direita Passou para a esquerda Fintão primeiro Bateu agora um segundo Levanta a baricota Coloca na coxa Um passe açucarado Dominou na queda da bola A defesa respondeu Ela insistiu Outra vez levantou Cutucou de cabeça De bandeja Batita o juiz Falta marcada Atenção Correu Bateu Tira um baixo Gol Onde há uma bola Há um brasileiro Onde há um brasileiro Há um Fusca Minha vida é andar por este país Pra ver se o dia descanso feliz Tô atando recordações Nas terras onde passei Tantando pelos serpões E dos amigos que já deixei Mar e terra Inverno e verão Mostra o sorriso Mostra alegria No coração Minha vida é andar por este país Tem uma idade que a gente tem que respeitar as ideias do pai Ô pai Desculpe a demora, viu? Mas tá aí o Fuscão pro senhor Eu entendo Eu entendo E tem uma idade Que se tem que respeitar as ideias Que o filho faz da gente O Fuscão Todo mundo tem a mesma idade Menino, faz favor Traz o meu carro Pois não, madame Qual é o carro? Ah, é um bem branquinho Branquinho E a chava? É toda amarelinha Amarelinha E a marca? Tem Ele custou pouco Quase não gasta nada Não dá oficina Já sei É um Fusca E eu estou falando de outro carro por acaso Não importa quais sejam suas razões para gostar do Fusca Você está certo Atendendo a pedidos Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca Finalmente conseguiram carro Com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca Fusca 94, o sucessor do Fusca A álcool e a gasolina Com a mesma resistência, o sucessor do Fusca